agora vamos colocar vinagre um limãozinho e água fervendo vou deixar uns 10 minutinhos aqui ah gente, é moela mas o coração eu ganhei no meu amigo na feira e eu vou colocar junto tem um pacatinho pequenininho já volto para mostrar para vocês bom meus amores hoje o mesamplá é duplo bacon tomate pimentão, alho pimenta de cheiro cebola, cebolete calabresa e nós vamos fazer dois pratos hoje alho, cebola menta tempera de vocês já está lavada tirei do limão do vinagre pinjeza fina colorau uma folhinha de louro agora eu vou fritar ela fritinho agora eu vou colocar cebola cebola que eu já coloquei alho antes pimenta de cheiro nosso tomate o bacon não é dessa parte não pimentão mais um piquinho de cebola e um pouquinho dessa como que chama isso aqui esse corte livre a francesa pode pesquisar ou é francesa ou juliette é, me ajuda aí gente vou dar mais uma fritada fritou ó com o salzinho e vamos colocar o poder pra cozinhar a aguinha quente aqui do rabo do fogão nossa o fogão a lenha tá todo vapor bota aí meu amorzinho o cheiro só vem no final meus amores agora pressão nela pronto a nossa moelinha gente aqui é um petisco tá com a pimentinha farinha e quem gosta vai ter mais uma cebolete aqui ó vendo dá vontade eu vou experimentar que eu não sou besta né vou ver aqui como que tá só um minutinho né tô esquecido de pôr minha pimenta gente muito bom vou comer de novo olha que delícia agora eu vou pôr uma farinhazinha hum hum